Vida de solteiro Vida de solteiro Segunda, quinta, em várias quebradas Sexta, domingo, em várias quebradas Vida de solteiro Vida de solteiro Segunda, quinta, em várias quebradas Sexta, domingo, em várias quebradas Quarta-feira flutuando E na dez da manhã Vim te chamar da pedida De uma danada Só peguei uma vez Ela se apaixonou Ficava o tempo todo Me chamando de avô Falei, não gosto de chiclete Tu parece o meu chulé Sou Dani, menino, canada, não gosto de Mulher no meu pé Quinta-feira eu na minha goma As boizinhas me ligou Foi de uma mina que Eu peguei no arcoado Mora numa mansão Na praia do Guaiuba Convidou o Daniel Pra fazer uma suruba Elas eram vinte Eu era só um Eu pensei Elas vão me matar Vou ter que convocar Mas alguns Já liguei O Ed, o Ronaldo, o Rio, o Rio e o Felipe Estamos a caminho Gatos da sua suíte Foi a noite da orgia Parecia um puteiro Por isso eu falo sempre Amo a vida de solteiro Foi a noite da orgia Parecia um puteiro Por isso eu falo sempre Amo a vida de solteiro Vida de solteiro Vida de solteiro Segunda, quinta Em várias quebradas Fecha, domingo Em vários puteiros Vida de solteiro Vida de solteiro Segunda, quinta Em várias quebradas Fecha, domingo Em vários puteiros Vida de solteiro Transcrição e Legendas Pedro Negri